Mãe, ensina a quem tem tua paz e mais Ensina a quem tem pouco a não cansar E faz o nosso povo caminhar em paz Mãe do céu morena Senhora da América Latina De olhar e caridade tão divina De cor igual a cor de tantas raças Virgem tão serena Senhora destes povos tão sofridos Patrona dos pequenos e oprimidos Desama sobre nós as tuas graças Desama a esperança só do mar Ensina ao povo a não falar por nós Desperta o coração de quem não acordou Ensina que a justiça é com desprez De construir um mundo mais severo E faz o nosso povo conhecer Jesus E faz o nosso povo E faz o nosso povo E faz o nosso povo Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim O meu coração Grande a proteção Cuida do meu coração A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo Cuida do meu coração A salvação Pobre do meu coração Estendei 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 a nós Do meu coração Do meu coração Do meu destino Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Do meu coração 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 Agora, aparecida, eu me consagro ao nosso amor, oh mãe querida, o Salvador, eu me consagro ao nosso amor. Oh mãe querida, o Salvador, dai-nos a bênção, oh mãe querida, Nossa Senhora, aparecida, dai-nos a bênção, oh mãe querida, Nossa Senhora.